Saudações, investidores. Bitcoin agora votará 37.950 dólares. Bitcoin não consegue passar dos 38.500. De novo a gente tentou hoje, de novo fomos rejeitados. Será que está na hora de a gente ter uma correção? Vamos discutir no vídeo de hoje. Bem-vindos a Investidor Madero. Investidores, antes de começar hoje, eu gostaria de falar um pouco sobre dados econômicos que saíram nos Estados Unidos. Pasmem, o PIB nos Estados Unidos subiu 5,2% no terceiro trimestre. Cada vez fica mais claro aquela ideia do soft landing, do polvo uso suave que o Fed está querendo fazer. E aparentemente está tendo uma boa probabilidade de conseguir. Quem diria, há três semanas atrás, falava todo mundo falando que o mundo ia acabar. Agora a gente está com o PIB subindo 5,2%. O mercado desde lá está subindo um pouco. Na verdade a gente está tendo um dia muito bom aqui no S&P 500, subindo 0,6%. Na máxima de muito tempo, quase na máxima do ano. Nasdaq, por exemplo, na máxima do ano. E na minha visão isso é muito bom para os mercados como um todo. Porque não só isso influencia positivamente o mercado de criptomoedas. Você tem mais propensão ao risco de estar tudo subindo. Tende a parte do dinheiro ir para a cripto. Mas também a gente investe nesses mercados. A gente tem uma carteira diversificada. Então, quando a gente vê o S&P 500 na máxima do ano, a gente vê a Nasdaq na máxima do ano, as nossas ações estão voando. Nas últimas três semanas tem ação nossa subindo 70%, 80%. Muito também porque elas estão correlacionadas a criptomoedas. E como o cripto está voando, a gente está feliz da vida. Tranquilo. Então, isso aqui é muito bom. Nasdaq na máxima. S&P tem uma resistência agora nos 4.610. Rompeu aqui. A próxima resistência é a máxima histórica, galera. Pasme. A máxima histórica já está bem próxima aqui na região dos 4.800 pontos. Ou seja, resistência nos 4.600 rompeu. A gente pode ir lá ver um teste dessa máxima histórica. Então, muito bom aqui para os mercados globais. Beleza? Outro ponto interessante é que a gente, mesmo vendo aqui os Treasuries ainda um pouco elevados, acima dos 4%, eles estão caindo. Então, a gente teve eles ultrapassando 5%, agora está em 4.2%. A gente teve o DXY aqui que chegou ali aos 107, cara. Por quantas semanas a gente ficou falando com vocês, desde 2014, a gente não tinha 12 semanas de alta seguida no DXY. Uma hora ou outra ia corrigir, né? E corrigir é bom para ativos de risco, tá bom? Então, está corrigindo aqui também, né? O nosso próprio dólar aqui está abaixo dos 5, em parte por causa dessa correção também do DXY. Mas os mercados como um todo estão muito bem, tá? E a única coisa que a gente não está vendo hoje é realmente o Bitcoin conseguir romper essas máximas. E, na minha visão, isso é bem claro o motivo. Primeiro, a gente tem uma resistência nessa região dos 38.500 já há bastante tempo. E é uma resistência meio óbvia, no sentido que, se o preço passar daqui, cara, não tem outra resistência acima. Aí, cada um vai falar uma coisa. Ah, é 40, é 41, é 42, é 43, 780. Mas o fato é, quando a gente olha no longo prazo, não tem resistências fortes nessa região. Afinal, não teve tanta compra e venda, sim, nessa região, cara. Então, não vai depender muito da média ou do ponto específico, do topo específico que as pessoas estão escolhendo. Vai depender muito mais de zonas onde a gente tiver muita compra, onde a gente tiver um exagero, né? E é o que a gente vai estar de olho lá dentro do programa de membros. Quando a gente romper essa região aqui dos 38.500, começar a ter compra, a gente vai olhar. Quanto mais compra tiver, mais a gente vai vender, colocar dinheiro no bolso. Eu estarei avisando para os membros nesses momentos. Beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, então, eu acho que a situação do Bitcoin é muito boa. Eu acho que é uma questão de tempo para a gente romper esses 38.500. Análise técnica dita isso, né? Ontem, por exemplo, a gente corrigiu, conseguiu ir de novo para cima desses 38. Mas, como eu disse para vocês, quando a gente está chegando nessa região dos 38, muita gente está comprando, cara. Eu realmente não sei o que leva uma pessoa a esperar o ano inteiro e comprar o Bitcoin na máxima dos 38.500 dólares. Mas é o que a gente está vendo, né? Muita gente está desesperando e comprando nesse topo. Quando muita gente desespera e compra, vocês sabem que é difícil a gente romper. Beleza? Então, a gente de novo teve outra compra forte ali no curto prazo. Quando a gente foi de manhãzinha testar ali a região dos 38.500 dólares. Então, quando a gente tiver essa turma desesperada, que é 100 milhões de dólares num minuto praticamente. Quando a gente tiver essa turma meio desesperada, comprando, é difícil de romper. Beleza? Só que, quando a gente olha, assim, a maioria do mercado, a gente continua vendo uma maioria pessimista. Então, a gente tem um long short ratio em 0,64. A gente tem um CBD que está caindo há muito tempo, né? Inclusive, com uma divergência mega bullish aqui. Então, eu acho que, sim, a gente tem uma boa probabilidade de fazer esses rompimentos. O que a gente precisa entender que não é nós que vamos fazer essa compra, cara. Não é a gente que tem que ir lá e comprar nos 38.500. Porque é justamente esse tanto de gente comprando nessas regiões que não está deixando a gente romper. Beleza? Então, tomem cuidado com isso aí. Nesse momento, quando eu olho o curto prazo aqui, a tendência é de alta. A gente poderia traçar este FIBA aqui e ver que o preço tem muito suporte abaixo. Como eu venho falando com vocês, eu acho difícil a gente ver o preço abaixo desses fundos aqui tão cedo. Beleza? A não ser que a gente tenha realmente uma armadilha muito feia acima dos 38.500. Mas, ao meu ver, a região aqui, a partir desses 37.800, inclusive, pode até ser uma zona de potencial compras, não no Bitcoin no longo prazo. Cara, eu nunca em sã consciência vou chegar e comprar Bitcoin aqui para o longo prazo a 1.7% da máxima do ano. Então, o que a gente pode ter aqui são oportunidades de compra ou no curto prazo, fazendo um trade no Bitcoin, apostando nesse rompimento. O que nós vamos considerar se chegar nesses 37.800, em especial nos 37.500. E muitas altcoins, caras, eu acho que estão em zonas de compra agora. E a gente pode ter grandes compras nessas altcoins. Eu falo pra trade, beleza? E é justamente o que a gente vai procurar nessas retrações aqui que a gente está fazendo agora. 37.800, 37.500. Quem sabe a gente não tem mais alguns longs pra mandar nas altcoins dentro do live trade. Beleza, caras? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pra finalizar aqui, falando um pouco das ordens de instituições. Cara, realmente a gente tem essa pressão aqui. Não conseguimos passar dessa ordem. Repara que lá no topinho a gente tem 1.6k de compra mercado, né? Ou seja, cara, enquanto a gente estiver com o preço subindo e as sardinhas dando liquidez pras instituições, assim, cara, parece até zoeira. Mas olha só o tanto de gente que compra achando que vai romper e não rompe, né? Sacanagem, mas é a vida. Essa turma aqui é que tá fazendo a gente não conseguir romper, né? Então, se você tá olhando pra comprar Bitcoin, cara, tente colocar a ordem, a limite, tá? Assim você vai ajudar todo mundo pra gente continuar subindo. Se você vier aqui, igual a turma da análise técnica, ah, tá rompendo o topo anterior, deixa eu comprar mercado, você vai formar o topo. Beleza? Tanto é que olha só que interessante, cara. A gente tem esse 1.6k de compra aqui. Cara, em 3 minutos a gente volta pros 38k direto aqui. E todo mundo que compra aqui nesse topo, ó, provavelmente vendeu nesses fundos. Olha só a porrada de venda que a gente tem aqui. Então, toma cuidado, não sejam desses caras. Entenda a análise de sentimento pra você não cometer esse tipo de erro aqui. Beleza, caras? Então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. E manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí. E não se esqueça, cara, de considerar se transformar num membro pra você ter acesso aí às nossas tomadas de decisão de uma maneira mais clara e mais rápida, né? Dentro do escritório a gente consegue te avisar, você consegue ser notificado pelo celular. É isso, um forte abraço. A gente se vê. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.